e aí 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 pessoal aqui ó então tá parado já eu vim buscar uma tuba mas o filipo aqui ó ele aqui ó ó a cara do danado tá paro lanterna e vamos descer aqui aos pouquinhos vou tentar ligar o bom aí e 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 aí Felipe Felipe vai te ver a gente vai Vai descendo aqui ó, ela é mais ou menos ali, tá paro já aqui dentro, vou caminhando aqui aos pouquinhos, é show de bola, aqui a gente passa um pouquinho por aqui, levar para o meliponário hoje, se não roubaram ela, já estava com medo aqui do ladrão, mas ela está aqui, olha ela aí ó, show de bola, desce ele para cá, olha aí ó, a gente vão tirar ela, agora, vai ser um trabalhozinho, a gente vai conseguir tirar, essa é a tubiba minha gente, a abelha pretinha, está capturada, acho que ela já faz mais de 2 meios, está quase 90 dias, e ela é muito perto da estrada aqui, a estrada é a mesma aqui em cima, eu estou com medo de, de alguém roubar ela, eu já vou pegando 2 capturas de tubiba nesse canto aqui, ouro sul, nordestina, show de bola, solta assim, não faz tempo, é, tapar a boca dela aqui, porque eu estou vendo muito aqui na boca para não ir embora, vou fechar aqui com essa folha bem maleável, caiu aí, é rapidinho, e agora, vou pegar aqui ó, a coladeira, vou pegar aqui ó, apostas, deixa eu ver o que eu gosto dele Olha, aqui tá mais foco, olha a manha, agora vai em cima negão, toca, ela tá restindo aí. Poxa, não, tá fácil hein. Aí depois tu vai desligar a câmara aí, vou dar pausa. Pode notar aí, deixa eu só afochar os parafusos, aí tu dá uma pausazinha. Pessoal, tiramos agora, a bicha danada tá pesada, tá pesada e só agora eu vou tirar esse parafuso. Pega isso aí com a câmara. Vamos ver aí que a gente vai... Eita é o que simbora. Tira isso aí. Fiz pra não atrapalhar na recta ali, olha. Fiz pra não atrapalhar na recta ali, olha. Olha lá, o negocinho aqui. Isso aqui, eu posso deixar essa rectinha aí, eu vou botar o Taísca aí, quer? Ah... assim? Filipe agora já levando Para ele jogar aí Subindo, já não cair Derrubou essa caixa e lascou Dá para subir? Está no escorregado Opa Vamos chegar aí, espera um pouquinho, bota ali em cima Vou chegar na lixada, bota aqui se dá para botar ali em cima Estou em cima Isso garoto Segura, escorregou na minha terra, melhor cair Subiu Está alugado isso da porra Chegamos na moto Deu trabalho Eita Filipe, deu trabalho Mas chegamos Agora vamos buscar as coisas ali Lá no Meliponora a gente filma de novo Está aí A bichinha trabalhosa Aqui as abelhas ali Olha aqui, amanhã de manhã A gente vem fazer a revisão dela Vê como ela está O top da galáxia Olha aí Chegamos agora O Meliponora já Está bem Olha lá Aqui Não sei se vocês vão ver Mas já está Vamos lá Quietinho Aí Seu novo lá Top da galáxia E aí Seguindo E aí Obrigado.